Agora a gente fala do tempo, muda um pouquinho de assunto com a Bárbara, porque temos essa rápida passagem da frente fria, que é destaque no dia de hoje, uma indecisão no tempo. É esse tempo meio confuso. A gente falava ontem aqui na Central ND de Meteorologia que a madrugada seria realmente de chuva por conta dessa passagem da frente fria. Agora o seguinte, ela não passou rápido, ela passou voando. Tudo, porque em alguns pontos do estado, é claro, a gente ainda tem bastante nebulosidade, mas tem também algumas aberturas de sol. E aí, dupla, eu já convido vocês e o pessoal de casa para dar uma espiadinha no tempo lá fora. Vamos girar as nossas câmeras e conferir como é que o dia está começando, a terça-feira está começando em Meleiro. Lá no sul do estado, muita nebulosidade. Mas percebam vocês, está aquela briga de força no céu, o sol querendo aparecer, as nuvens tomando espaço. Enquanto isso, 19 graus nos termômetros. Meleiro, sul do estado, bom dia para vocês. De lá, a gente dá um chego. Aqui na capital de todos os catarinenses, mesma situação. Muitas nuvens, mas a gente consegue ver pela luminosidade dos prédios que o sol também está querendo entrar nessa disputa aí durante o céu. E aí, 22 graus é a temperatura de momento em Florianópolis. De lá, uma passadinha no norte do estado para a gente conferir como é que a terça está começando. Bem fechado. Lá, a cara de poucos amigos, um pouquinho mais fechado, até porque, Joinville, já vou antecipar para vocês, tem chance, sim, de alguma chuva isolada ainda no período da manhã. Por enquanto, 22 graus por lá. Bom dia, Joinville. Bom dia, norte do estado. E para fechar o nosso giro, Chapecó, que está com cara bem burrada, de poucos amigos, um friozinho, 14 graus nos termômetros. Chapecó, calma que eu também tenho um aviso para vocês. Ao longo do dia, é capaz de vocês verem até a abertura de sol. Pois é. Apesar do nome, gente, a frente fria, ela favorece a formação de temporais isolados e também bastante nebulosidade. Eu diria, e vocês conferiram isso comigo aí nas imagens, que quanto mais para o norte, maior a chance de chuva isolada. Mas é uma coisa fraca, tá? Nada que vá trazer grandes transtornos. A notícia mais animadora é que, com o passar das horas, à medida que esse sistema vai se afastando, e vocês viram que ele não é muito forte, o tempo vai melhorando. Para algumas regiões, isso já pode acontecer agora pela manhã, como é o caso aqui de Florianópolis, alguns pontos de Itajaí, a gente viu aberturas de sol, em outras, mais à tarde, como é o caso aqui da região oeste. Ou seja, não se espantem se vocês cruzarem com algumas aberturas de sol por aí, tá? Isso acontece por conta dessa instabilidade, cria essa indecisão no tempo. Então, a gente tem abertura de sol, tem mais nebulosidade e alguma chuva isolada. Quanto mais para o fim do dia, melhor vai ficando o tempo. O que a gente tem que ficar um pouquinho, atenção, é com o vento, que pode ser mais forte, com rajadas aí de 40, 50 km por hora, especialmente no litoral, que deixa o mar bastante agitado, tá? Aí, as mudanças, se a gente for colocar no papel mesmo, elas são mais acentuadas e mais percebidas até nos termômetros. É que com tantas nuvens no céu, as temperaturas dessa terça não lembram em nada o calorão da segunda, né? Relembrem ontem, na memória de vocês, a gente teve aí boa parte desse mapa passando dos 30 graus, 32, 33, hoje ele fica assim, abaixo dos 25, temperaturas bastante amenas para essa nossa terça-feira. Vamos lá. Aqui no Grande Oeste, 19, 20, 21. Lages na Serra encosta nos 19 e não passa daí. E aí, Criciúma, na casa dos 22. O restante aqui do litoral, em sentido, em direção ao norte, a gente tem 23, 25, pouquinho maior do que nas outras regiões, mas ainda assim uma temperatura amena. E aí amanhã, quero contar para vocês que o tempo volta a ficar firme, já não tem mais indecisão. Vem uma massa de ar seco de novo e ela deixa o nosso mapa, olha só, com sol predominando em todas as regiões. Podemos ter a formação de nevoeiros, sim, logo no início do dia, mas assim que o sol entrar em cena, eles se desmancham. Tem alguma chance de chuva bem isolada, tá, gente? Bem fraca, não dá para ser descartada lá no norte, mas nada preocupante. Aliás, no geral, dia ensolarado, céu azulzinho da Silva para boa parte das regiões catarinenses. E as temperaturas, hein? O amanhecer, e eu diria que esse é o grande destaque da nossa quarta-feira, o amanhecer vai ser bastante frio, especialmente nas áreas aqui da Serra Catarinense. Algo aí em torno de 3, 4, 5, 6 graus e eu não descartaria também geada nos pontos mais altos, tá? O restante das máximas girando aí de 7 a 15 graus. E à tarde, de novo, as temperaturas em um patamar bastante agradável, algo em torno de 22 a 25 graus para boa parte dos catarinenses.